Antes da gente treinar, eu queria mostrar pra vocês uma coisa interessante, isso aqui é chamado de Under the Hood, né? Under the Hood é o que tá por trás das cortinas, né? Por trás da cortina, o que tá acontecendo. Eu vou explicar pra vocês brevemente, mas eu vou mostrar pra vocês mais informação. Aqui vai mostrar pra vocês, deixa eu fazer o treinamento que a gente vê, né? Vou explicar pra vocês como interpretar, você pode pensar da seguinte forma, o seu modelo tem que ter uma saúde, né? Porque assim, você quer criar um modelo e você quer colocar esse modelo disponível. Só que você quer ter o mínimo de segurança de que esse modelo realmente é confiável, né? Não tem como ter certeza 100%, né? A matemática, ela consegue provar um teorema, e uma vez que ela prova um teorema, você pode dormir em paz. Mas na parte de intransificial, isso não existe. O máximo que a gente consegue de garantia, né? O máximo que a gente consegue de garantia, são alguns sinais, você pode pensar que são sinais de saúde do seu modelo, né? Pra você ter o mínimo de segurança de que o meu modelo não é perfeito, mas ele tá se comportando bem. Então, essa janelinha aqui é o Under the Hood, eu vou mostrar pra vocês essas imagens. Como você olha, pra você medir a saúde de uma pessoa, você olha o ataque, o batimento cativo, você olha a glicose, mas isso não é garantia de que a pessoa não está doente ou de que a pessoa não vai ficar doente, né? Mas é garantia de que naquele momento os sinais delas estão ok, né? Então, vamos treinar, que aí eu explico pra vocês melhor o que cada um quer dizer. Treinando, então? Então, o Under the Hood vai mostrar pra vocês o que tá acontecendo. O modelo primeiro faz a preparação de dados, né? Se você fosse programar, você ia fazer isso também. E aí ele começa a treinar, né? E o modelo começa a trabalhar. Eu vou adiantar pra vocês, ó. Eu vou mostrar pra vocês o primeiro gráfico. Esse primeiro gráfico aqui é um gráfico que dá orgulho. Por quê? Ele é um gráfico que... É um gráfico que foram só cinco imagens, né? Olha só, poucas imagens. E o modelo... Essa curva aqui, ó. Essa curva descendo aqui é o que nós queremos, né? Essa curva de cima aqui, a laranjinha, ela é chamada a curva de teste, né? Que é quando você... O que o modelo faz? O modelo pega parte das imagens pra treinar e parte da imagem pra testar. O que é testar? É mostrar a imagem pro modelo sem ter sido usado no treinamento, né? A imagem que ele mostra no teste é aquela imagem que não foi usada no treinamento. Isso é pra quê? Você pode pensar da seguinte forma. A curva laranja é a curva de generalização, né? De como o seu modelo generalizou. De como o seu modelo aprendeu as regras pra classificar as serpentes em vez de decorar a imagem, né? Então, a curva azul é o que o modelo aprendeu. Então, o substituto é minimizar a curva azul e também, na medida do possível, minimizar também a curva laranja. Então, essa curva aqui é a curva ideal, né? Essa é a curva que nós queremos, né? A curva que nós queremos buscar. Agora, outra que você pode olhar também é a curva da curácia, né? O que é a curácia? É a quantidade de erros pelo acerto, né? Aqui o modelo tá dando 100% de curácia. Isso é meio raro, né? Porque nesse caso, o modelo tá vendo? É 1,1, né? A curácia é de 100%. Porque nesse caso, né? Eu até achei que esses fundos brancos ia dar problema, mas não deu. Quer dizer que o modelo tá com curácia de 100% nesse caso específico, porque é muito importante, né? É muito interessante que o modelo tenha essa curácia. Então, aqui embaixo, essa curva aqui foi boa, né? A segunda, você pode pedir que calcular a matriz de confusão, né? Confusion Metrics. Ela mede o quão o modelo acertou, tá vendo aqui, ó? Se você observar aqui, aqui é quando a serpente faz erro de cruzamento. O que é um erro de cruzamento? Essa é classificada como essa, né? Então, essa matriz, o ideal é que tenha só números na diagonal, né? Diagonal seria a matriz, seria a espécie contra ela mesmo, que no caso aqui tá dando, não tem nenhuma classificação errada. E aqui também, né? Aqui é... Tá vendo aqui, acertou todos, né? Essa curácia por class, né? Tá acertando todos. Então, esse modelo tá perfeito, né? Agora, vamos... Tá? Então... Tá? 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 Tá?